Segundo departamento jurídico, a porta, assim, tive uma meia-dua. E o Major Artínio Maciola, que era o dono da aviação Gometa, é Major Artínio Maciola, doutor Felipe Maciola, doutor Artur Maciola. E mostrou pra mim a escrita na entrada da porta. O que que tá escrito aqui? Eu falei, não sei. Parece que dizem pra de ano. Ele falou, tá escrito por um advogado num seguinte. Eu fiquei imaginando, por que que tá acontecendo nisso? Aí a gente recontrou no departamento jurídico, perguntou pra mim, que cheio do avião é sua, mas foi assim, 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 assim. Você bateu em alguém? Eu falei, não. Alguém bateu em você? Eu falei, não. Mas estão falando que aconteceu assim, eu falei, não. Eu vi o acidente e o pariu, começou a morrer. Nem ele bateu em mim, nem eu bati nele. E a história foi essa. E de lá pra cá, minha vida acabou. Chegou dois na minha casa, na Rua Ocírio Magalhães de Albrego, em São Paulo. Número? Número dezesseis. Perto da Vila Sônia, perto da vizésima quarta. Tá chegando no Morumbi. Aí me ofereceram, às nove horas da manhã, tô com campainha, eu saí pra atender. Me ofereceram, falaram sobre o acidente e me ofereceram a mala cheia de dinheiro. Não é pasta, não. Mala. Mala cheia de dinheiro. Se eu falasse que era o culpado, que o dinheiro seria todo meu. Eu não aceitei e não peguei. Falei, mas se eu não pegar esse dinheiro, vai te render alguma coisa. Foi porque vai render juro, se eu pegar vai render juro. Devei na brincadeira. Devei na brincadeira. Se vai render juro, se eu não pegar o dinheiro. Não falaram mais nada. Mas eu sigo mais de quarenta minutos pra me pegar o dinheiro. Se você falar que é o culpado, o dinheiro todo é seu. E diante do juiz, o que o senhor disse pro juiz quando o senhor foi horrível? Eu disse, eu volto de tenda aqui, que eu não tinha culpa de nada. Ele tava dando culpa de mim, sem eu deveria a culpa. O senhor falou pro juiz que o senhor parou, foi pra atender. Eu parei com o juiz, eu parei com o ser humano. Ele perguntou, se você ver um acidente, você ainda para? Eu falei, eu paro. Ele falou, para por quê? Com o som alto. Para por quê? Falei, paro porque é um acidente que é vítima e uma hora eu posso ser uma vítima. Eu gostaria de fazer alguma questão, alguma pergunta. Com Rogério Correia. Josias Nunes de Oliveira. Senhor Josias, eu quero a história que o senhor nos conta, que emociona todos nós. Porque foram anos em que quiseram mentir ao povo brasileiro sobre a morte de JK. e o senhor se serve algum consolo. O senhor traz a verdade para o nosso povo, depois de tantos anos que se serve um consolo. O senhor é um herói. porque não permite que se esconda a verdade do povo brasileiro. Então, as lágrimas do senhor aqui nos emociona todos. O senhor resgata a verdade para o Brasil. uma verdade histórica que faz com que todo povo brasileiro repudie ainda mais o que foi o regime militar. E faz com que o povo brasileiro saiba também que momentos como aquele não podem voltar nunca mais no Brasil. É triste ver o que fizeram com o senhor pela sua determinação de preservar a verdade. Eu, pra mim, o Brasil teve dois presidentes. Getúlio Valle e o Celino. Pra mim. Não tem tudo demais. Pra mim, pra mim. Getúlio e o Celino. E o regime militar procurou acabar com essa verdade e fazer da morte Getúlio uma mentira. imputar uma pessoa como o senhor, gente do povo brasileiro, algo que a culpa é do próprio regime militar. Meu senhor soube resistir a tudo quanto é tipo de pressão. Mala de dinheiro, ameaça da justiça, ameaça da polícia, colegas que não entendiam, quem sabe estavam também com outras intenções. O senhor soube resistir e chegar até aqui pra nos contar essa verdade. Isso, o senhor tem que ser motivo de orgulho. Mas além de motivo de orgulho, o senhor tem que ser também ressarcido de todo esse prejuízo que o senhor teve ao longo da vida. Nada paga. Nada paga. Nada paga. Mas o senhor tem direito de ser reconhecido pelo que o senhor fez nesse tempo todo. E também de ter a sua, não só a honra estabelecida como o senhor tem com a sua consciência minha, mas também o Estado brasileiro deve ao senhor desculpas e além de desculpas deve também a vida difícil que o senhor levou depois disso por manter a verdade. Só tinha na época trinta e poucos anos. Trinta e três. Trinta e três anos. Agora, dia sete, agora eu faço certeza. Não trabalhou mais? Nunca mais. Trabalhei de cerveja, de engenheiro, nunca tenho uma planta na rua, nunca tenho na zinca, nem que entrar com os outros. Mas não fui roubar. E aposentou por invalidez. Por invalidez. É a história de um brasileiro que preservou a verdade. Então o senhor pra gente é um herói, viu? Um herói. Nós temos que agradecer de tudo o que o senhor fez por Juscelino e fez pelo Brasil. Grande abraço. Mais algum parlamentar? Tchau, tchau. Tchau.